Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de história para a terceira série da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduque em Ação, que terá programas diários com aulas para todo, todo o ensino médio. Eu sou, vocês já conhecem, o professor Pedro Turco e o nosso tema da aula de hoje é sobre formação da nova ordem mundial, globalização. Nós vamos falar um pouco desse conteúdo importantíssimo para os estudantes da terceira série do ensino médio, tá bom? Veja, esse tema é muito importante porque ele ajuda a construir as características do mundo contemporâneo, ou seja, um mundo no qual nós vivemos. Aquilo que nós chamamos da história, de estudar a história do tempo presente. Essa história mais próxima de nós. Então, todas essas características que eu vou falar na aula de hoje dizem respeito à formação desse mundo contemporâneo ou da contemporaneidade, no mundo no qual nós fizemos parte. Então, a formação da nova ordem mundial ou globalização é um tema muito recente, é um tema muito recorrente nas provas do Enem. Separei duas questões para a gente fazer hoje. Então, assim, eu peço a você, estudante da terceira série, que aprofunde nesse tema, é que está em casa, aprofunde no tema globalização, neoliberalismo, nova ordem mundial, seus conflitos, suas nuances, suas características políticas, culturais e econômicas, tá bom? Veja, a nossa habilidade da aula de hoje é compreender o processo de globalização da economia. Veja, a globalização é um fenômeno que se inicia por volta da década de 60 e ganha muita força na década de 70, 80, 90, anos 2000. E hoje nós vivemos a era da globalização, que é a era da globalização do capitalismo. Quer dizer, as barreiras que antes tinham durante a Guerra Fria para o capitalismo foram rompidas e, a partir daí, o capitalismo se mundializou. Ele tornou um modo de produção hegemônico no nosso planeta. E hoje, praticamente todos os países se desenvolvem a partir desse processo. E a globalização é justamente esse rompimento dessas barreiras econômicas, políticas e culturais. Então, hoje a economia funciona de forma global. Então, nós produzimos hoje no Brasil, por exemplo, uma grande quantidade de produtos agropecuários, que muitas das vezes são exportados para outros países. Isso é um fenômeno dessa globalização econômica, aspectos importantes. Então, nós vamos desenvolver um pouco e falar um pouco sobre esses aspectos. Então, veja, de forma resumida, quais são os aspectos gerais da globalização. Eu acho que um primeiro ponto é falar de quando ela se torna hegemônica e quando o capitalismo se mundializa. Segundo François Chesnay, a mundialização do capitalismo ocorre a partir da queda do muro de Berlim, em 9 de novembro de 1989 e o fim da União Soviética, em 1991. Isso aqui é importantíssimo. O processo final da Guerra Fria ocorreu com a queda do muro de Berlim. E, logicamente, toda essa polarização socialismo-capitalismo que existiu durante décadas, se a gente pegar o final da Segunda Guerra até a queda do muro de Berlim, então foram algumas décadas essa polarização, ela acaba porque a União Soviética não tem mais força política e economicamente de tocar um projeto hegemônico para o mundo, para o globo. E, a partir daí, com a queda do muro de Berlim, o capitalismo se mundializa, inclusive a União Soviética se dissolve e passa a formar inúmeros países. É claro que o principal país que se forma desse processo é a Rússia, e a Rússia entra dentro desse processo capitalista, de desenvolvimento do capitalismo, de uma economia voltada para o capital. Então, a globalização tem muito desse aspecto. Então, esse processo inicial com a queda do muro de Berlim marca um pouco essa pujância dessa globalização econômica. Um segundo ponto, que eu já destaquei, coloca na tela para mim o slide, um segundo ponto, o conflito ideológico, que só terminou graças às negociações estabelecidas por Ronald Reagan, até então presidente dos Estados Unidos, e Mikhail Gorgachev, na época presidente da Rússia. É isso que eu falei, essa polarização que a Guerra Fria trouxe durante décadas, chega-se ao fim, que era uma polarização ideológica também. De um lado, os socialistas e de outro, os capitalistas. E, por fim, o mundo, a partir desse processo, nasce aquilo que nós chamamos de globalização. E eu defini globalização de uma forma muito direta, segundo o francês François Chesnay, a globalização é o processo de mundialização do capitalismo em todos os países do globo. Então, esse processo hegemônico, no qual o capitalismo se tornou, após a queda do muro de Berlim, é que marca a globalização. Hoje, ela está em todos os nossos aspectos, políticos, culturais e econômicos. Políticos, a gente vê a influência externa, da política externa sobre o Brasil. Do ponto de vista econômico, a nossa economia, principalmente a economia voltada para o agronegócio, ela é primordialmente exportadora. E, cultural, basta a gente pegar as marcas de roupa que existem aí no mercado, e a gente vai ver a forte influência de marcas estrangeiras no Brasil. Basta você pegar o seu telefone e ver que marca que ele pertence, e você vai ver que você é fruto hoje desse processo de globalização, de mundialização do capitalismo. Tá bom? Separei uma questão sobre isso, nós vamos até ela. Observem. Questão 1, de 2015, é uma questão adaptada da URCA, dessa universidade, e diz assim, leia o texto a seguir. Em nove de novembro de 1989, os 156 quilômetros de extensão, cerca de 300 torres militares para observação, os cães policiais e as 127 cercas eletrônicas desapareceram, deixando um rastro de cerca de 80 mortos, 12 feridos e milhares de aprisionados nas diversas tentativas de fugas e dezenas de milhares de famílias berlinenses, divididas e sem contato algum. O texto traz claramente uma referência do processo final do muro de Berlim, que separava a Alemanha ocidental da Alemanha oriental, de um lado os capitalistas, de outro os socialistas. Então, em certa medida, o texto traz um pouco esse processo final, e é claro, com características tristes, frustrantes, algumas famílias alemãs foram divididas durante esse processo de construção do muro. O enunciado diz assim, o texto acima refere-se a, letra A, queda do muro de Berlim, letra B, a eclosão da Primeira Guerra Mundial, letra C, a eclosão da Segunda Guerra Mundial, ou letra E, letra D, início da Guerra Fria, ou letra E, destruição de Auschwitz. Então, a resposta certa dessa questão, é claro, é a queda do muro de Berlim. Conforme eu falei, o texto retrata muito bem esse processo final da queda e destruição do muro de Berlim, a unificação da Alemanha e o fim da Guerra Fria. Tá bom? Vamos para a questão 2. Espero que vocês tenham apreendido um pouco esse processo final da queda do muro de Berlim, o fim da Guerra Fria e o processo de mundialização do capitalismo, ou aquilo que nós chamamos de globalização. Vamos para a questão 2. Coloca na tela para mim. Questão 2, né? É da Universidade Estadual de Ceará, de 2018. Também tem um texto. Leia o texto a seguir. No ano de 1963, John Kennedy proferiu um discurso na cidade de Berlim. Com um charmoso sotaque americano, ele disse a frase que entrou para a história. Há 2 mil anos, o maior orgulho era poder dizer Silvis Ronsum, ou Sou Cidadão Romano. Hoje, no mundo livre, o maior orgulho é poder dizer Sou um berlinense. A visita do presidente americano a essa cidade ocorreu em um contexto difícil, iniciado em 1961, com a construção do muro, que significou A, materialização da Guerra Fria em Berlim, letra B, idealização do desenvolvimento capitalista alemão, letra C, efetivação da expansão comunista europeia em Berlim, marcada da superioridade expansionista alemã, letra D, marca da superioridade expansionista alemã, e letra E, a materialização da ideologia nazista. É claro, a resposta certa dessa questão é a letra A, é a materialização da Guerra Fria em Berlim. É claro que John Kennedy, então presidente dos Estados Unidos, estava falando para um público da Alemanha Ocidental, que via naquele momento, erguer um muro que separou, em certa medida, famílias que moravam na capital alemã de Berlim. E ali ele estava pontuando, marcando um território político e econômico, de que a Alemanha Ocidental era, em certa medida, aliada dos Estados Unidos, principal adversário da União Soviética, processo da Guerra Fria. Tá bom? Então a resposta certa da questão 2 é a letra A, materialização da Guerra em Berlim. Para fechar a aula de hoje, quais as características da globalização no Brasil? Separei três pontos, observem aí. O primeiro ponto, a interferência da globalização no Brasil, foi o processo de abertura do mercado nacional no final da década de 1980. Então, se até então o mercado nacional brasileiro era fechado, a partir da década de 80, 90 e os anos 2000, produtos estrangeiros, indústrias estrangeiras, passaram a ter enorme influência na nossa economia nacional. Basta a gente pegar os produtos que nós consumimos no cotidiano. Um outro ponto é que esse processo começa a se intensificar no governo Collor, no governo Fernando Henrique Cardoso, no governo Lula e nos próximos governos. Por quê? Porque torna-se hegemônico no Brasil um estilo de governo, ou um estilo de política econômica que nós chamamos de neoliberalismo. É esse processo de abertura. O que em síntese é o neoliberalismo? É esse processo de abertura econômica para o capital externo, para o capital estrangeiro, um processo acentuado de privatizações, a construção do plano real é exemplo disso, e a consolidação destas políticas econômicas neoliberais a partir do governo Fernando Henrique Cardoso. Então, essas são as características da globalização no Brasil, como ela se finda, como ela se inicia, como ela se consolida, e até hoje a gente vive sobre o régio global, da globalização e do neoliberalismo. Hoje, se a gente for pegar as políticas econômicas produzidas pelo Estado brasileiro, na sua maioria das vezes, são de origens neoliberais. Tá bom? Encerramos por aqui. Não saiam daí, pois após o intervalo teremos a aula de educação física com a minha grande amiga, professora Silvana, para você que é estudante da terceira série de ensino médio. Tá bom? Até a próxima. Um abração do professor Pedro Turco. Fiquem com Deus.